Olá, 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 meus amigos, tudo bem? Professor Guilherme De Luca, mais uma vez aqui com você, estudando Direito Processual Civil, essa matéria tão importante, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito bacana, um assunto que remete à segurança jurídica. Nós falaremos de uma coisa muito legal, essa coisa que eu vou falar para vocês é a coisa julgada. Sim, a coisa julgada será objeto do nosso estudo, objeto de Direito Processual Civil, e eu sei que muitas vezes você tem um certo medo de estudar essa matéria, tem um certo receio de estudar tal disciplina. Por quê? Porque, ah, está perto da fase de execução, no processo, execução é chata, eu não gosto de estudar isso. Mas amigos, relaxem, relaxem mesmo, é uma matéria muito gostosa que nós vamos abordar, e você verificará que ela não é esse bicho de sete cabeças que tanto parece. É muito simples, e obviamente, você precisa entendê-la para fazer sua prova de concurso público, para o seu exame, não sei qual é a sua finalidade desse estudo, mas para o seu dia a dia é muito importante. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar, sou o professor Guilherme De Luca, deixo aqui todos os meus contatos, meu WhatsApp, para, não para ficar trocando conversinha, mas para a gente mandar informação, tirar alguma dúvida, pode mandar lá. Instagram é a rede social mais fácil de me encontrar, arroba a prof. Guilherme. Facebook, e-mail, manda lá, fala que você é aluno do PCI Concurso, posta uma foto nossa estudando, e todo mundo que me segue passa em concurso rápido, isso é a dica que eu falo para vocês. Mas enfim, vamos continuar nossos estudos, vamos dar andamento, e vamos tratar dessa bendita dessa coisa, a coisa julgada. Quando nós falarmos da coisa julgada no âmbito processual civil, ela é mencionada na nossa Constituição Federal, conforme disposto no inciso 36 do artigo 5º, ressaltando que o nosso artigo 5º da Constituição Federal é aquele que trata das garantias e direitos fundamentais do homem, da sociedade, das pessoas, trata da pessoa humana como a necessidade de impor seus direitos basilares. Esse é o ponto central do artigo 5º. Agora, quando nós estivermos estabelecendo e falando desse bendito aqui, uma outra coisa que eu gostaria que você soubesse também, e que é importante você mensurar, que logo, se a coisa julgada é tratada no inciso 36 XXXVI do artigo 5º, logo, nós podemos mensurar que a coisa julgada é uma garantia fundamental. E essa garantia fundamental, ela decorre justamente da necessidade de que as decisões, elas não possam mais ser alteradas. Seria a imutabilidade das decisões. É isso que nós estamos falando. Ela não poderá mais ser alterada a sentença a partir de um determinado ponto, de determinado momento. Por quê? Porque se ela pudesse ficar sendo alterada a todo instante, todo instante, todo instante, sofreria uma grave ameaça à nossa segurança jurídica. A segurança jurídica do homem, no âmbito processual, deve ser preservada. A coisa julgada, ela também serve para limitar a vida do processo. Vai chegar num momento que não tem mais o que recorrer. Quando isso acontecer, ou quando você perdeu um prazo, é a morte do nosso processo. Acabou-se. Não tem mais o que fazer. Quando isso acontece, nós temos a coisa julgada. É mais ou menos aquela frase que nós temos em... Você já viu aquelas piadinhas de internet que... Ah, quando eu morrer, eu vou colocar tal frase no meu caixão, no meu túmulo. A minha plaquinha da lápide vai ser essa. Aí tem a plaquinha do médico, do dentista, etc. E tem da advogada. Aí o advogado diz que ele não morreu, mas aconteceu o trânsito em julgado. Ou seja, tem mais o que fazer quando estiver ali. E, trazendo para o nosso processo, trânsito em julgado é isso. É a nossa segurança jurídica que é imposta. Segurança jurídica trazida para o nosso processo. Ela limita. Acabou-se. Não poderemos mais rediscutir tais assuntos. É importante você mensurar que é poder do nosso judiciário, obviamente, solucionar todos os conflitos que aparecem no nosso processo, no nosso poder judiciário como um todo. Você leva o problema para o poder judiciário e ele dirá o direito para a sua situação. Busca-se com isso a pacificação social. Agora, se a nossa solução, ela pudesse ser eternamente questionada, eternamente revisada, a paz, ela ficaria, obviamente, prejudicada. Por isso, então, que nós temos a coisa julgada. Porque a coisa julgada visará assegurar que os efeitos decorrentes da decisão judicial, eles não possam mais ser modificados, para que assim eles se tornem definitivos. É isso que nós buscamos com a coisa julgada. Trata-se de um fenômeno diretamente associado à nossa segurança jurídica. Na nossa aula de hoje, você vai ouvir falar bastante da segurança jurídica. Por quê? Ela traz a segurança jurídica quando o conflito ou a controvérsia for definitivamente solucionado. É isso. Atenção. Faça uma observaçãozinha no seu caderno aí, para não errar no dia da sua prova. A coisa julgada não é um efeito da sentença. Coisa julgada não é efeito da sentença. É importante você ressaltar que a sentença, por si só, ela produz inúmeros efeitos, mas não a coisa julgada. Tanto que a sentença, ela pode condenar um réu constituindo um título executivo. A nossa sentença, ela pode constituir ou desconstituir uma relação jurídica. Ou ela pode também declarar algo, ela pode afastar uma incerteza que pode existir entre os litigantes. E ela pode também produzir seus efeitos secundários. Ora, se a coisa julgada não é um dos efeitos da sentença, ela figurará como uma qualidade. E quando nós tratarmos da qualidade da sentença relacionada à coisa julgada, ela será uma qualidade que se baseia na imutabilidade, que eu já coloquei para vocês, e na indiscutibilidade. Vou anotar aqui. A caneta mudou de cor aqui, mas não tem problema não. Vai ficar até mais colorido, chama mais atenção para você, para o seu estudo. Eu não entendi essa letra do professor que faltou a aula de caligrafia na escola. Faltava mesmo. Nossa, tomava tanto castigo da minha mãe nessa época. Mas tem problema. O trânsito em julgado está associado à impossibilidade de novos recursos contra a decisão, o que faz com que a decisão se torne definitiva. É isso que acontece. Logo, se ela é definitiva, ela não poderá mais ser modificada. Há casos em que essa decisão já produz seus efeitos, e ela pode ser executada, mas que não há o trânsito em julgado. É o caso da situação da execução provisória. Nesses casos, os recursos estão pendentes da eficácia suspensiva. O recurso não é suspensivo, ele só é meramente devolutivo. Portanto, pode-se executar aquela decisão, mesmo não havendo o trânsito em julgado. A eficácia das decisões ou da sentença, ela não está necessariamente condicionada à ocorrência do trânsito em julgado, mas sim da inexistência de recurso de efeito suspensivo. É isso que você precisa entender. Esse é o ponto que eu quero que você esclareça. Quando nós falarmos de coisa julgada, a bendita pode se manifestar de algumas formas. Ela pode aparecer para a gente na maneira formal ou material. Isso, no caso, também é denominado como as espécies de coisa julgada. Espécies de coisa julgada. A espécie poderá ser formal ou coisa julgada material. Mas isso não é tecnicamente exato. Por quê? Porque nós consideramos que a coisa julgada, ela se pondera num fenômeno único. A material e a formal, elas não são dois tipos, espécies de coisa julgadas, mas elas são duas maneiras da coisa julgada se manifestar. Ela acontece, e obviamente esse fenômeno acontecerá de dois impactos, o impacto X e o impacto Y. É isso que você tem que entender. Quando nós falarmos da coisa julgada formal, é a imutabilidade dos efeitos da sentença, anota aí esse conceito, imutabilidade dos efeitos da sentença, no próprio processo em que foi proferida. E a coisa julgada material, ela é a imutabilidade dos efeitos da decisão de mérito, em qualquer outro processo. É isso que você precisa entender, é isso que você precisa ter na sua mente para o dia da sua prova. Eu quero falar um pouquinho para vocês, da coisa julgada formal e da material, quero trazer alguns elementos essenciais, nós vamos aprofundar um pouquinho a nossa análise, dentro de cada uma delas. E a primeira que nós vamos abalizar, que nós vamos discorrer, é sobre a coisa julgada formal. Eu coloquei na tela que ela é manifestação de coisa julgada, no próprio processo em que a sentença ou acordo, ele foi proferido. Portanto, você pode considerar, que a coisa julgada formal, forma, ela é um fenômeno interno ao processo. Ou seja, é a impossibilidade de modificação da sentença ou acordo, quando não couber mais recursos. Por quê? Porque foram esgotadas as possibilidades recursais, ou porque o recurso foi interposto fora do prazo legal. Coisa julgada formal. Atente a isso que eu vou falar agora para você. Todas as sentenças e acordos, em determinado momento, elas se tornaram imutáveis, ou se tornam imutáveis. Por quê? Porque é limitado o estoque de recursos no ordenamento jurídico. Você apresentou sua apelação, da apelação você apresentou seu recurso extraordinário, especial, embargos infringentes, embargos não sei das quantas, esgotou. Não tem mais o que fazer. Ah, mas ainda vou recorrer na ONU, da ONU eu vou recorrer na OTAN, na OTAN eu vou recorrer para o Francisco e para a Ilama. Pode isso? Não. Chegará o momento em que todos os seus recursos estarão esgotados. Todo processo, ele terá seu fim. Essa é a finalidade, ele chegar na sua decisão imutável. Quando isso acontecer, que o processo chegar em uma fase que não tiver mais recurso, seja porque esgotou, ou seja porque você perdeu o prazo, o que vai acontecer? Haverá o que nós chamamos de coisa julgada formal. Forma, é esse o elemento que você precisa retratar para a hora da sua prova. Quando nós falarmos da coisa julgada formal, ela tem semelhança ao instituto da preclusão. Inclusive, alguns doutrinadores, e até pode aparecer para a sua banca examinadora, elas podem chamar a coisa julgada formal como preclusão. Preclusão máxima, ela pode aparecer dessa forma também. É muito simples. A coisa julgada, preclusão máxima, é a sentença ou acórdão, ela acontecerá internamente. Agora, a coisa julgada, deixa eu mudar aqui, material, ela pode ainda se manifestar por outro aspecto. Nesse caso, nessa forma que nós vamos falar, ela consiste não mais na impossibilidade de modificação da decisão no processo que foi proferida, mas atenção, ela consiste na projeção externa, externa dos seus efeitos. Nesse caso, em razão da sua projeção externa dos seus efeitos, o que acontece? Já que ele foi decidido em caráter definitivo, não poderá ser discutido em outro processo aquela mesma temática. Eu tenho uma decisão, e essa decisão proferirá impacto nos demais processos. É isso que acontece. Essa manifestação da coisa julgada, que se presta a trazer segurança jurídica aos litigantes, não basta apenas que o processo se encerre, mas que a questão litigiosa que nós estamos falando, ela seja definitivamente dirimida, resolvida. Ela não poderá mais ser rediscutida, ela não poderá mais ser suscitada em outro processo, porque assim nós asseguraremos a pacificação do conflito. A coisa julgada, material, ela impacta em tudo. Tudo, tudo, tudo. É essa a diferenciação da formal com material que você precisa saber pro dia da sua prova, pro dia do seu exame. Cai em concurso público, coisa julgada formal e material, despenca, mas despenca mesmo. Toda prova, ela aparece de alguma forma. E se não aparecer no processo civil, ela vai aparecer em qualquer disciplina correlata, e esse conceito é o mesmo pra tudo. Então você precisa saber, sim. Matérias que acabam se coincidindo com outras disciplinas, a chance de ser exigida na banca examinadora é muito grande. Então fique atento em relação a esse tópico. Vamos falar um pouquinho dos limites relacionados à nossa coisa julgada? Esses limites são os limites objetivos que nós trataremos. Quando nós falarmos dos limites objetivos da coisa julgada, ele consiste no problema de identificar o que efetivamente não pode mais ser discutido em outros processos. Está exposto lá no nosso artigo 504 do CPC. A princípio, a coisa julgada, ela é a qualidade dos efeitos da decisão de mérito. É isso que você tem que ter na sua mente. É o que decorre no artigo 502 do CPC. Não é esse que está na tela, mas o 502, que você, um bom aluno, vai fazer a leitura também. Porém, nem todo o conteúdo das decisões que nós estamos tratando e abordando, ele torna-se indiscutível. Mas somente aquilo que ficar decidido a respeito da pretensão que foi formulada. É isso que você precisa saber para a sua prova. Nós já estudamos na nossa aula de sentença, que ela tem três partes. Quais são? Relatório, fundamentação e dispositivo. É nesse que o juiz, ele acolhe ou ele rejeita a sua pretensão. E isso só ficará cobertado pela autoridade da coisa julgada material. Então, dispositivo, coisa julgada, material. Esse elemento que você precisa saber. O mesmo vale também para as situações que envolvem as decisões interlocutórias. Apenas o comando que delas emerge a respeito dessa pretensão que foi formulada, ou seja, é a parte dispositiva da decisão interlocutória de mérito que será alcançada pela coisa julgada. A fundamentação e a verdade dos fatos estabelecidas como fundamentação da sentença, não, nesse caso, não serão inseridas. O artigo 504 aqui na tela que eu coloquei para vocês, ele dispõe que não fazem coisas julgadas. O quê? Os motivos ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, a verdade dos fatos estabelecidos como fundamentos da sentença. Opa, deixa eu voltar aqui. Essas duas hipóteses, elas serão repetitivas. Por quê? Ambas dizem respeito àquilo que contém a fundamentação da sentença. É isso que nós estamos abordando no 504. Está conseguindo entender essa parte da fundamentação? Por mais relevante que sejam as questões examinadas, por mais importante que elas são discutidas para apreciação do pedido, elas não ficarão acobertadas pelo que nós chamamos de coisa julgada material. Essa será considerada uma das maiores dificuldades que nós podemos ter em relação ao estudo da nossa coisa julgada. A possibilidade de outro processo se rediscutir aquilo que o juiz examinou na fundamentação da sua sentença. É um fato absolutamente nojento que é, muitas vezes, debatido. Porque, às vezes, a banca examinadora acaba se confundindo em relação a isso. O Código de Processo Civil de 2015, que foi reformado, que modificou toda a nossa estrutura processual civil, ele contém uma importante inovação no que diz respeito aos limites objetivos da coisa julgada. Quando nós tínhamos o CPC anterior, o finado do CPC, ela não recaía sobre a questão prejudicial, aquelas que foram decididas de modo incidental no processo. Isso não podia. Para que a questão prejudicial no CPC anterior fosse decidida com força de coisa julgada material e em caráter definitivo, era preciso que qualquer das partes ajuizasse a ação declaratória incidental. Isso antes do CPC. Agora, no CPC atual, as questões prejudiciais, presta atenção e anota isso, elas poderão ser decididas com força de coisa julgada material. Mas, para isso, elas deverão preencher alguns requisitos. Esses requisitos, eles também serão considerados como os mecanismos que afastarão a bendita da coisa julgada. A coisa julgada material, ela impede a rediscussão daquilo que ficou decidido de modo definitivo pelo juiz. O CPC, ele traz esses mecanismos, ação recisória, que é prevista no artigo 966 do CPC. Ele também falará para a gente da impugnação ao cumprimento da sentença quando o objeto for desconstituir ou também declarar... Opa, engasguei aqui agora. Desconstituir ou declarar a ineficácia do título nessas duas situações que nós estamos tratando. E quando a ação declaratória de ineficácia for tratada, também será um mecanismo. Tais mecanismos que nós estamos abordando, que eu coloquei aí para vocês, eles são examinados na sua individualidade. Tanto que eu vou falar para vocês um bloco inteiro de ação recisória. Então, não precisa se preocupar em relação a isso. No entanto, convém você tratar da possibilidade da coisa julgada ser relativizada. Isso pode acontecer também. É outro assunto que nós temos que abordar. Você conseguiu entender bastante esse aspecto da coisa julgada? Vamos fazer uma rápida revisão da nossa coisa julgada material e da nossa coisa julgada formal para não ter nenhuma dúvida em relação a sua prova. Coisa julgada formal. O que é a coisa julgada formal? Manifestação da coisa julgada no próprio processo em que a sentença ou o acórdão foi proferido. Fenômeno interno do processo. Formal, interno. É a impossibilidade de modificação da sentença ou o acórdão quando não couber mais recurso ou quando esgotou-se as possibilidades recursais ou até mesmo porque você perdeu o prazo. Você foi intempestivo. Essa é a situação que nós estamos falando da formal. Agora, a material para a gente finalizar essa parte de análise de coisa julgada ela pode manifestar da seguinte maneira. Internamente, óbvio. Não tenha dúvida disso. mas consiste na impossibilidade de modificação da decisão no processo em que foi proferida e também na sua projeção externa. Os seus efeitos são produzidos de modo externo impedindo que a mesma ação já decidida em caráter definitivo volte novamente mais uma vez e mais uma vez ser discutida em outro processo. É isso que nós estamos tratando das duas coisas julgadas que você precisa saber para o dia da sua prova. Vamos resolver uma questãozinha muito legal e muito simples para a sua prova. 2017 TJ de Goiás prova juiz leigo. CPC, gente ele é cobrado em qualquer prova de concurso. Então, se você não gosta de processo civil não vá fazer concurso público não porque tem que estudar o bendito. Se você não gosta aí que se dedica mesmo dedica para estudar e falar assim ah, você é chato mas eu sei você. Aí você tira a onda com o CPC ainda. nós vamos resolver uma questão que dizia o seguinte a coisa julgada material na tela é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso e engloba a questão prejudicial desde que instaurada a ação declaratória incidental. Nesse ponto ela está incorreta. Por que ela está incorreta? Porque a análise da questão prejudicial incidental desde que ela preencha os pressupostos do parágrafo único do artigo 503 do CPC ela estará assim sujeita a coisa julgada independente se houver provocação específica para o seu reconhecimento. Ela está incorreta portanto. A B diz o seguinte que estende-se as partes entre as quais é dada podendo no entanto prejudicar terceiros quando estes poderiam ter intervindo na LIDE e não fizeram. Mais uma questão errada. Por que mais uma questão errada? Porque para você responder a saber você pode fazer a leitura do artigo 506 do Código de Processo Civil. Lá no 506 do CPC ele fala que a sentença faz coisas julgadas as partes entre as quais é dada e ela não prejudicará terceiro. Então fique ligado em relação a isso. Já a alternativa C fala o seguinte que permite no curso do processo discussão de questões já decididas anteriormente. Errada mais uma vez mais uma questão errada porque o artigo 507 do Código de Processo Civil veda a parte de discutir no curso do processo questões que já foram discutidas que já foram decididas e onde já superou a preclusão precluiu-se a oportunidade de falar sobre aquele tema já era acabou-se questão D engloba os motivos determinantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença está errada também sabe por que está errada artigo 504 inciso 1 do Código de Processo Civil esse artigo 504 ele traz que não faz coisas julgadas os motivos ainda que importantes presta atenção para determinar o alcance da parte dispositiva da nossa sentença se a A se a B se a C e a D estão incorretas logo nós poderemos assinar lá a questão E que eu vou colocar aqui para vocês como alternativa correta por que? o que ela diz para a gente? ao enunciado ela engloba a questão prejudicial decidida se da sua solução depender o julgamento do mérito se tiver havido contraditória efetivo e se o juízo for competente para decidi-la como questão principal sabe por que que ela está certa? artigo 503 parágrafo 1 e parágrafo 2 seus incisos artigo 503 na sua totalidade ele retrata para nós justamente essa ideia justamente esse ponto esses são os principais elementos que eu trago para vocês em relação a nosso estudo da coisa julgada se você ficou com alguma dúvida se você tem alguma pergunta ou algum questionamento que queira fazer corre lá no meu instagram arroba profguilherme manda lá meu whatsapp você já tem nós somos íntimos manda suas sugestões elogios críticas mas o mais importante de tudo é não agradar o professor mas é sim que você aprenda o conteúdo que você tenha ciência do que está estudando por isso se tiver dúvidas manda lá e fala sou aluno do PCI concursos professor me ajuda obviamente eu vou te ajudar e juntos nós estaremos até sua nomeação sua aprovação sua posse não importa conte sempre comigo e mais uma vez obrigado pela sua disponibilidade aguardo você no nosso próximo encontro na nossa próxima aula e pra sempre tchau 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 tchau